E já vamos ao vivo para a informação com o nosso Alan Garcia. Ele está ao vivo com o governador Renan Filho e exatamente para trazer as informações, acabou agora há pouco uma entrevista coletiva confirmando que o governo do estado vai manter o ponto facultativo, mas vai reforçar a fiscalização contra aglomerações. Não é isso, Alan? Boa noite para você. Boa noite ao governador Renan Filho também. Oi, Edson. Boa noite para você. Boa noite a todos. O governador e o secretário reforçaram aqui esse ponto facultativo, mas reforçaram também a segurança durante o carnaval, incluindo que daqui para sexta-feira a Secretaria de Segurança Pública vai anunciar as medidas e como será esse trabalho. Eu já começo a entrevista com o governador falando sobre esse esquema de segurança. Governador, boa noite para o senhor. Falou ali na coletiva. Vamos trazer em primeira mão para o pessoal do Cidade Alerta, os nossos telespectadores. Como é que vai ficar esse carnaval? Um carnaval diferente de todos os outros, onde a segurança da população nunca foi tão importante. É verdade. A atuação dos municípios, do Ministério Público, do governo do estado, ela impede a realização de grandes eventos. Então nós não teremos shows públicos, blocos carnavalescos, as prévias foram interrompidas. Nós resolvemos manter o ponto facultativo dos servidores, porque muita gente já tinha programado a ida para outros locais, mas é fundamental que nesse carnaval o cidadão compreenda que o governo vai sim intensificar as ações de segurança, fiscalizar aqueles que transgridem as regras, especialmente aqueles negacionistas que acham que não há pandemia e querem fazer eventos grandes sem a permissão legal, mas o fundamental é que o cidadão perceba que a colaboração individual de cada um, o distanciamento, lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel e usar a máscara toda vez que estiver fora de casa é fundamental para a sua própria saúde, para a saúde da sua família e para colaborar para que o estado consiga atender os cidadãos que cheguem mesmo com isso a adoecer. É importante que todo mundo compreenda nesse momento essa necessidade. E nós vamos intensificar os esforços da segurança pública para estarmos em todas as cidades de Alagoas, inclusive utilizando todos os veículos que o estado tem, até os veículos de outras secretarias, como a Secretaria de Obras, de Transportes, Secretaria Gabinete Civil, Secretaria de Infraestrutura, todas elas vão oferecer seus veículos para fortalecer a segurança pública nesse momento. Governador, durante o carnaval, durante o carnaval não, durante as festas de final de ano, a gente viu, infelizmente, essas pessoas, como o senhor trouxe aí, que negam a pandemia, realizando festas clandestinas. Esse acontecimento serviu para mostrar ao governo onde deve intensificar, onde está bom, onde deve melhorar? Sim, a gente teve um final de ano muito atípico. Aquele momento foi um momento em que a gente teve que tomar medidas ainda mais duras. Eu tenho dito ao cidadão que há um aprendizado muito grande no combate a essa pandemia. O estado busca sempre intervir o mínimo possível na vida das pessoas. Mas quando o assunto é saúde, quando o assunto são as vidas do povo alagoano, a gente precisa dizer ao cidadão que se não houver cumprimento, nós vamos ter que tomar medidas mais duras. Por isso, eu peço a colaboração de todos e comunico que nós vamos intensificar as medidas de segurança. Edson, durante a coletiva, com a presença do secretário do Estado de Saúde, que está até ali, foi colocado aqui que a ideia, a ideia é sempre positiva e que assim seja, é que todos os profissionais de saúde estejam imunizados até o mês de março. Mas para que isso aconteça, é preciso que o governo federal envie, em média, 200 mil doses. Não é isso, governador? Mas se isso não acontece, governador, o Estado está preparado para comprar vacina? O senhor colocou ali que o Estado da Bahia foi o primeiro a se colocar nessa conversa para adquirir a vacina Sputnik, que é a vacina da Rússia. O Estado de Alagoas está preparado? O que é que vem fazendo para isso? O Estado de Alagoas já provisionou recursos para a adquisição de vacinas. Nós vamos aguardar que o governo federal envie as vacinas do Plano Nacional de Imunização. Se houver possibilidade para que o Estado adquira, nós vamos adquirir diretamente sim. Porque a decisão política do governo do Estado é priorizar o salvamento de vidas. Salvando vidas e imunizando as pessoas, a gente garantirá que a nossa economia retome mais rápido. Então, o caminho mais curto para vencer essa pandemia é garantir a imunização das pessoas. Esse é o caminho que precisamos percorrer. Agora, eu acredito que o governo federal vai intensificar o envio de vacinas nos próximos meses. Por isso, eu falei aqui que, até março, nós devemos receber cerca de 200 mil vacinas. Com isso, a gente vai conseguir imunizar todos os profissionais de saúde. Vale dizer que nós já imunizamos cerca de 50% dos profissionais de saúde. E todos da rede hospitalar da linha de frente, já estamos iniciando, inclusive, a segunda dose desse grupo, o que é importante. E vamos intensificar a vacinação dos idosos. O Edson Moura está no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor e eu repasso, tá? Edson, fica à vontade. Isso, cumprimentar o governador Renan Filho, né? E queria saber dele o seguinte, né? Há uma previsão também, lógico, tudo depende da quantidade de vacinas que vão chegar aqui em Alagoas. Mas os profissionais da educação, a gente está falando e preocupado também com a relação à educação. As escolas privadas voltaram, alguns casos até já foram registrados e algumas aulas suspensas em turmas específicas. Mas a rede pública deve começar em março ou abril. Tem uma previsão também de incluir casos, cheguem vacinas para os profissionais da educação, essa vacinação prioritária? Bom, o Edson cumprimentou o senhor, deu boa noite. Ele quer saber, a gente falou aqui dos profissionais de saúde, o Edson quer saber, e os profissionais da educação? Quando é que essa turma entra? Obrigado pelo boa noite, Edson. Eu estou aqui sorrindo em agradecimento de máscara, certamente não está vendo por isso. Mas os profissionais da educação, eles serão vacinados logo após os profissionais de saúde e os idosos, para que a gente facilite o retorno das aulas esse ano. É muito importante que a gente compreenda que precisamos encontrar um caminho seguro para retornar às aulas. As pessoas não aguentam mais ficar tanto tempo sem estudar presencialmente. É claro que precisamos fazer isso com segurança e a vacinação é importante. Eu vou pedir a autorização aqui da direção do Cidade Alerta para continuar com mais duas perguntas e aí a gente encerra, porque eu pontuo elas como importantes para esse momento, para a gente falar sobre as duas ondas. O senhor confirma então que estamos tendo a segunda onda. Qual a comparação de óbitos para a primeira e agora para a segunda? Olha, nós tivemos duas ondas muito claras nessa pandemia. Uma primeira onda que aconteceu ali entre os meses de abril, maio e junho, muito intensa, que pegou o Estado e o país muito mais despreparado. Aqui em Alagoas nós chegamos a ter 227 mortes por semana epidemiológica, como mostramos há pouco aqui na transmissão ao vivo que fizemos. Nessa segunda onda, o maior número de mortes chegou a 70 mortes, ou seja, é um terço do maior número de mortes da onda anterior. O que significa dizer que ela é uma onda bem menor que a primeira, mas uma onda relevante. Ter 70 mortes em uma semana significa 10 mortes por dia. Mas nós já chegamos a ter mais do que 30 mortes por dia em uma semana epidemiológica na primeira onda. Então eu queria dizer ao cidadão que a segunda onda tem levado menos pessoas a óbito porque pegou o Estado, de maneira geral, mais preparado para oferecer tratamento na rede hospitalar, pegou também o cidadão mais conhecedor do que significa a doença e colaborando, e isso tem ajudado Alagoas nesse momento. Por isso, eu preciso solicitar mais uma vez, pedir mais uma vez, a colaboração do cidadão. Cada um pode fazer muito para que a gente vence essa pandemia cumprindo as medidas de distanciamento, de higiene pessoal e o uso de máscara. Governador, para a gente encerrar, o governo do Estado da Paraíba confirmou hoje, no fim da manhã, uma variante mais contagiosa lá no Estado. A gente está bem pertinho da Paraíba, ou seja, é fácil, digamos, que essa variante chegue aqui, se é que não já chegou. O Estado está preparado para enfrentar isso? É, Sergipe também já identificou variante mais contagiosa. A gente está nos testes positivos em Alagoas enviando amostras para que seja checada se há variantes novas no Estado ou vinda de outras regiões. É sempre muito perigoso novas variantes desse vírus, porque se elas forem muito mais contagiosas, isso pode dificultar o atendimento às pessoas na rede hospitalar. Mas aqui em Alagoas, depois da entrega dos novos hospitais, do trabalho conjunto com os municípios, a gente acredita que nós estaremos preparados para atender o cidadão. Mas é sempre bom ressaltar que esse é um esforço coletivo. Todos nós precisamos estar juntos. E eu aproveito a sua pergunta para agradecer, inclusive, o trabalho e o papel que a imprensa brasileira tem tido nessa pandemia em alertar o cidadão, em defender a ciência, em defender a preservação da vida. Isso certamente tem ajudado a esclarecer as pessoas. Falta a outra parte da população acreditar no nosso trabalho e no trabalho do poder público também, né, governador? É verdade. É num ambiente de fake news que a gente vive, esse esforço é hercúleo de todos, mas vamos seguir adiante nesse trabalho. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Amanhã a gente traz no Balanço Geral, Edson, mais detalhes dessa coletiva, inclusive com a fala do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Aires. Eu volto com você.